Foi denunciado no 190 da Polícia Militar que o indivíduo estaria nervoso e armado na rua Tiradentes, no Jardim Panorama, em Sarandí. Os policiais em patrulhamento pela região acabaram encontrando Pedro Henrique de Oliveira Souza, de 19 anos, o conhecido Pedrinho, em cima do muro. Pedro, ao ver a aproximação policial, acabou pulando do muro e correndo para dentro de uma casa onde mora Valmir Oliveira, de 49 anos. No imóvel, os policiais encontraram o conhecido Pedrinho escondido embaixo da cama. Na cinta, o revólver calibre .38 municiado, que o rapaz assumiu ser dono da arma. O revólver era seu? Era meu sim, senhor. Como que a polícia chegou até você? Ah, eu estava mocado no canal ali, eles passaram e me viram, já me veem na hora. Eu estava com o revólver no pente e já era. O motivo de tanta raiva e vontade de atirar nas pessoas, Pedrinho acabou afirmando em entrevista que foi por conta de um desentendimento. Acabou sendo agredido por um rapaz com chutes, tapas e capacetadas, que por pouco não atirou no agressor. Antes de ser preso, você se envolveu numa treta ali no Jardim Panorama? Porque o cara é um safado, rapaz. Quem que é o cara? Veio querer me bater, eu não sou homem, nenhum homem aceita apanhar na cara não, filho. O cara te agrediu? Ah, veio pra cima, na hora que eu ia pra dar um sapeco nele, a mina entrou na frente, eu saí louco. Mas por que que ele parou você? Como é que foi a situação? Ah, o cara veio pra querer me bater aí, não sou... Mas bater por quê? Ah, isso aí não veio ao caso não, entendeu? Isso aí entre eu e ele mesmo. Qual que é o nome do camarada? Ah, não sei, mano. Tem que falar até o nome. Aí na hora que você acabou sendo agredido aí, sacou do revólver, a mina abraçou o cara? Ah, eu saí louco, filho, porque tinha um monte de gente na rua. Ainda teve piedade? Porque eu não quis matar ele, rapaz. Ele é um safado mesmo. E se não fosse a mina, ia sentar o aço mesmo? Que rapaz, ele levou liga. Também foram detidos para averiguação Douglas de Oliveira, com 18 anos, com passagem por tentativa de homicídio e também um rapaz identificado por Fernando, com 24 anos. Pedrinho já conta com várias passagens pela polícia, no mínimo cinco, e a última, artigo 157, assalto à mão armada. Agora, de volta à cadeia, terá que responder pelo porte legal de arma de fogo. Mais uma arma tirada de circulação, porém essa arma aí não vai tirar a vida de nenhum sarandiense da agora em diante.